Hum, 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 hum Coisas diferenciadas e beat renovada O moleque escolacha É o DJ Wesley Gonzaga Tá querendo faixa preta só pra subir seu ibope Piranhato vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com o Revolta Piranhato vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria porque não é uma certa forte Não foi você que pediu, agora toma vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela bota o burro pra sentar, pus faixa de BH Os cria sem sentimento, Gonzaga vai te botar Ela tira a foto com meu AK Tá brotando no plantão pra tirar foto com o Revolta Piranhado, vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria, porque não é maceta forte Por que não é maceta forte Chama tua amiga que tá do teu lado, que vai começar a nossa brincadeira Chama tua amiga que tá do teu lado, que vai começar a nossa brincadeira Vai de perna aberta, vai de perna aberta Mostra que tá trepadeira, vai de perna aberta Mostra que tá trepadeira e vai de perna aberta É o DJ Wesley Gonzaga, quer fã, aplaude Diferenciado e beat renovado, tá? E quem odeia, assiste camarote Wesley Gonzaga, é o nome do homem